Música Bem minha gente, se eu contar pra você que no Congresso Nacional existem pessoas que nada fazem, que não comparecem ao trabalho, que ganham super bem e ainda querem ser reeleitos, pode? Claro que pode. Pode e tem. De acordo com o levantamento feito pelo Congresso em Foco, dez deputados, não é um nem dois, são dez deputados federais, que mais enforcaram o trabalho no primeiro semestre desse ano, de janeiro a junho, totalizam 433 faltas nas 59 sessões realizadas entre fevereiro a julho desse ano. Sete são candidatos à reeleição e um a uma vaga no Senado. O deputado federal Afonso Camargo, que é do Paraná, que é do PSDB do Paraná, é o campeão das faltas. Das 59 sessões ele apareceu apenas sete, 52 vezes ele não foi ao trabalho. Ele é candidato à reeleição. E se eleito, será o seu quinto mandato consecutivo como deputado federal. Ele disse que as ausências dele é devido a problemas de saúde. Você vê se pode. No total, durante o primeiro semestre desse ano, 7.657 faltas. O dobro do primeiro semestre registrado no ano passado. E o maior registrado desde 2008. É uma vergonha, isso é um absurdo. Quer dizer, os caras, olha, um cara que são 59 sessões, foi só sete. E vai ser candidato pela quinta vez consecutiva. Anote aí, os dez mais, aqueles mais vadios, os que não vão ao trabalho. Pela ordem, Afonso Camargo, Zé Vieira, Jader Barbalho, José Aníbal, Severiano Alves, Marina Magueschi, Ciro Gomes, que agora vai apoiar Dilma para descolar certamente uma boquinha por ali. Vem mais o Alexandre Silveira, o Bispo G. Tenuta e Nício Lobão. Tudo gente finíssima, de primeiríssima qualidade. É isso aí, minha gente. Um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.